A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. Ó Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Irmãos, eram homens que estavam com suas vidas totalmente no altar do Senhor. Homens que amavam a Cristo Jesus e que ardia no seu coração o desejo de conduzir outras pessoas aos pés de Jesus. Será que temos tido esse desejo no nosso coração, irmãos? Será que nós como igreja, como servos do Senhor, nós temos esse amor no coração, esse anseio, esse desejo de proclamar, de falar, de compartilhar do amor de Deus para as pessoas? Esse é o tema da nossa mensagem, que eu vou dividir em duas quinta-feiras, né? Eu vou falar sobre esse tema hoje e na próxima quinta-feira. Ganhe almas para Jesus. E eu quero compartilhar alguns temas, alguns textos aqui, que vai abrir o seu entendimento acerca desse compromisso, acerca dessa responsabilidade de falar de Jesus, de pregar, de proclamar, de abrir a boca e profetizar as pessoas. Amém, irmãos? O primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês está lá em Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, a parte B do versículo 30. Olha o que diz a Bíblia a respeito de quem ganhar almas para Jesus. Olha só que interessante, irmãos. Provérbios 11, 30. Se você achou, diga amém. O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é... Vamos repetir juntos? E o que ganha almas é... Sábio. A pessoa que tem preocupação de falar do amor de Deus, diz a Bíblia que é uma pessoa sábia. Você diz assim, é uma pessoa sábia, irmãos? Amém? Sapedoria. É algo que está intrínseco na vida da pessoa que proclama, que fala do amor de Deus para as pessoas. Interessante que essa palavra aqui, o que ganha almas, né? No original hebraico, literalmente, significa aquele que toma vidas. Olha só que interessante. Aquele que toma vida, no sentido de influenciá-los no caminho do Senhor. Também é usado como significado de capturar uma pessoa com um bom propósito. Olha só. Então, o texto do Bíblio está dizendo que quem ganha almas, quem captura uma pessoa, quem influencia uma pessoa nos caminhos do Senhor, é sábio. Você quer ser uma pessoa sábia, irmãos? Começa a influenciar pessoas. Começa a falar do amor de Deus para as pessoas. Começa a compartilhar do Evangelho. Não se ganha uma alma assim da noite para o dia? É claro que não. Às vezes vai levar meses. Às vezes vai levar anos. Eu já tive essa experiência muito bom de evangelizar uma pessoa que trabalhava comigo e ficar ali anos, os dois anos, todos os dias, falando de Jesus, intercedendo, orando, compartilhando. E essa pessoa que eu evangelizava era uma jovem, uma jovem senhora. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela, quando eu fui trabalhar, ela me perseguia. Sabe aquela pessoa que vai com a tua cara, de jeito maneiro? Ela me perseguia, ela tentava de todas as formas me prejudicar no trabalho. Até que um dia eu cheguei para trabalhar e o gerente não havia chegado ainda. E eu fui um dos primeiros a chegar. Cheguei assim, meia hora antes, né? De abrir a loja. Aí eu estava ali, ela foi e chegou. Como ela não ia cortar a minha cara, ela chegou. Bom dia, porque era feio e tal. Bom dia. E eu gostei do que, na minha, eu comecei a cantar um louvor. Na segunda-feira, eu cantei aquela música do Marquinhos de Gomes. Os que confiam no Senhor Jamais se abalarão A gente conhece a música? Não conhece? Muito bem. Aí eu dou para a minha cara, com a cara feita, veio com o demônio de trabalho, né, irmão? Ela para de cantar essa música. Ué, vai mandar na minha boca, agora. Falei, a senhora vai mandar na minha boca. Ela para de cantar essa música, essa música me lembra dos tempos ruins da minha vida. Ah, ela deixa, irmão. Foi mesmo o tempo ruim da sua vida? Que tempo ruim foi esse? Ela falou, o tempo que eu perdi o meu esposo. Foi raptado, foi assassinado. Ela começou ali a se abrir. Aí eu comecei a falar do amor de Deus, evangelizar ela. Eu comecei um processo de compartilhar a palavra de Deus. E uma mão foi na semana seguinte, não foi no outro mês. Foram dois anos ali compartilhando, falando do amor de Deus. Até que um dia ela chegou para mim, uma segunda-feira, ela disse assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia? Eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador na igreja Ministério Apacientar, lá de Anchieta, no meio de janeiro. Eu vou me batizar em nome de Jesus. E ele foi, se batizou, começou a namorar com um rapaz lá, casou, se tornou diaconisa e serve a Deus até hoje. Amém? Abra a tua boca, meu irmão. Deus está te chamando para compartilhar do amor de Deus. Se o teu coração está cheio do amor de Deus, Jesus vai dizer, a boca fala, o teu coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio do amor de Deus, você vai compartilhar do Evangelho. Você vai dizer que Jesus salva, você vai dizer que Jesus quer levar ela para o céu, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Amém, querido? Compartilhe com o amor de Deus. Quem ganha almas é sábio. Amém, igreja? Você quer ser uma pessoa sábio? Então comece a influenciar tais pessoas no caminho do Senhor. Comece a capturar. São pessoas que estão nas mãos de Satanás. E o Senhor está nos convocando para capturarmos essas pessoas, para arrancarmos essas pessoas das mãos do diabo. Deus quer nos usar. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Veja só o chamado dos discípulos. Que interessante. Olha o que Jesus diz para os discípulos na sua convocação para se tornarem seus seguidores. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Jesus tinha feito um milagre da pesca maravilhosa. Os discípulos ficaram admirados. Pedro ficou prostrado, impactado com aquele milagre. Aí em Lucas, capítulo 5, verso 9, diz a palavra de Deus. Você achou? Olha o que Jesus diz para os discípulos. Simão Pedro, não temas, doravante, ou seja, de hoje em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? O seguidor. Pescadores de homens. Literalmente, no grego, meu amado, meu irmão, essa palavra significa, sabe o quê? Apanhar o capturador de homens vivos. Jesus está dizendo, a partir de hoje vocês vão capturar homens. Vocês vão apanhar homens. Vocês vão pescar homens vivos. Vocês vão fazer uma obra fundamental. Uma obra impressionante. Uma obra que não se pode comparar. Que é ganhar almas para o reino de Deus. A gente pode fazer tanta coisa, né irmãos? Nós podemos fazer tantas coisas desse mundo. Podemos fazer tantos empreendimentos. Podemos ficar conhecidos como pessoas que fizeram grandes construções. Fizeram grandes obras. Obras de arte. Mas, será que nós vamos ficar marcados como pessoas que ganharam almas para Jesus? Temos que ser marcados como pessoas que ganharam almas para Jesus. Eu estava vendo a entrevista do Roberto Cabrini, nesse último domingo. Ele entrevistou o Maluf. O Maluf é um senhor de 86 anos. Várias acusações. E o Cabrini faz uma pergunta. Você sabe como que o Cabrini faz perguntas, né? Ele é veemente nas suas perguntas. E ele já no final da entrevista, ele pergunta assim. O senhor, Paulo Maluf. O senhor acha que o senhor vai ser conhecido? O senhor vai ficar na história como um dos maiores rúpedos de todos os tempos? Isso na casa dele. Na sala da casa dele. O Cabrini é muito corajoso. O senhor vai ser conhecido? O senhor já acha que vai ficar na história como um dos homens mais rúpedos de todos os tempos? Ou como um homem que teve grandes feias? Eu vou ficar Cabrini. Eu vou ficar conhecido como um dos homens que mais fez escola em São Paulo. Você não anda Cabrini. Um quilômetro de São Paulo, se não rodar por uma pista que eu mandei construir, que eu mandei formar. Eu fiz, eu fiz, eu fiz tanta coisa. Meu Deus do céu, será? Será que nós estamos preocupados com essas questões também, irmãos? De construir coisas aqui nessa terra. Quando você ganha uma alma para Jesus, irmãos. Não tem valor na alma, não tem preço. Amém, meu irmão? Jesus morreu por um homem. Eu fico a pensar quando nós chegávamos na eternidade. Quando nós chegávamos diante do Senhor. Isso é, você ganhou dez almas para mim. Você ganhou para mim cinco almas. Olha, trezentas pessoas hoje estão no céu porque você abriu a boca e falou do meu amor para elas. Abra tua boca e fale do amor de Deus. Amém, querido? Seja capturador de homens. Seja pescador de homens. E é interessante, eu vou escrever algumas coisas aqui. Jesus observa aqueles homens pescando. E Jesus percebe algumas qualidades interessantes neles. Para que pudesse chamá-los para ser pescadores. De homens, né? Eram homens, naquela atividade de pesca, uma pessoa que é pescadora. Você acha, irmãos, que ela é uma pessoa perseverante? Sim ou não? Um pescador. Ele precisa ter perseverança para ser um pescador? Pescador normal. Sim ou não? Perseverança. Ele normalmente, quando, veja bem, diz a palavra do Senhor que eles eram sócios. Diz aqui o versículo 10. Bem como Tiago, João, Filhos e Bedeu, eles eram sócios. A pessoa que tem uma sociedade, para ser sócio, ele precisa se entender com a outra. Sim ou não? Tem que se entender. Para saber dividir o lucro. Para saber, ó, pescamos tantos quilos hoje de peixe. Vamos dividir, vamos vender, vamos guardar. Um determina uma coisa, o outro tem que concordar. Sim ou não? Veja que Jesus começa a perceber essas coisas. Ver desde o que? Perseverança. Ver homens que gostavam de trabalhar. Quem pescava à madrugada, quem ficava a noite toda acordada, demonstra que gostava de trabalhar. Sim ou não? Olha só as virtudes e as qualidades dos discípulos que Jesus começa a observar. Viam neles pessoas perseverantes. Viam pessoas que eram pessoas trabalhadoras. Viam homens que sabiam trabalhar em grupo. Porque para ganhar almas nós precisamos nos dar bem uns com os outros. Amém, irmãos? Se você for falar do amor de Jesus, visitar uma pessoa, ir na casa de uma pessoa, você for com um irmão, você tem que ir no espírito, tem que estar no mesmo propósito, na mesma visão que a outra. Sim ou não? Olha só. Jesus começa a observar essas virtudes dos apóstolos, dos futuros apóstolos e os convida para serem pescadores de homens. Então, queridos, para ganhar almas para Jesus, nós precisamos ser perseverantes. Sim ou não? Sim. Porque você vai falar uma vez e a pessoa vai dizer assim, não, eu não quero ir na igreja hoje, não. Aí você desiste. Amém? Amém nada. Próxima oportunidade, você ora. Deus é bom, olha, Deus falou para nós, vai ter uma cultura especial, não é uma minha igreja. Às vezes você não vai chamar para a culta, às vezes você vai trazer uma palavra, você percebe que a pessoa está triste, é o momento que você entra e transmite o amor de Deus. Amém? Perseverança. Amém, queridos? Dá trabalho às vezes, dá trabalho ganhar almas, sabe por quê? Porque às vezes você tem que carregar no início, você tem que puxar a pessoa. A pessoa fala assim, ah, eu estou cansada, eu estou com dor na perna, não posso ir. Aí você que tem amor pela alma, fala assim, olha só, tem problema não, eu vou lá na minha, eu vou com o meu carro, eu e minha família vamos pegar você lá na sua casa. Vamos pegar você. Isso no início, amém, irmãos? Porque se deixar a pessoa também acostuma mal, né? Ela fica 10 anos na igreja e você não vai na casa dela. Uber, 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 Uber gospel. Vamos lá pegar ela. Oi, vamos para a igreja. Parar na porta dela, aí pega no colo e bota andando na igreja. Não, isso no início. Amém, queridos? Tem pastora, tem os costumes, né? De ficar carregando mesmo nas costas. Não, nós não precisamos poder fazer isso, não. No início, uma coisa. Você vai lá na porta, chama ela, convida, incentiva. Isso dá trabalho, sim ou não? Isso dá trabalho. Mas na missão de ganhar almas para Jesus, na missão de apanhar homens vivos, de capturar homens, de pescar homens para o reino, nós precisamos trabalhar, ter perseverança em nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus percebeu isso nos discípulos e, por isso, os convoca e os diz. De hoje em diante, vocês vão capturar homens vivos, vocês vão pescar homens. Você vai pescar homens também? Amém, queridos? Maravilha. Terceira coisa que eu preciso aprender ao ganhar almas para o reino de Deus. Romanos, vamos lá para a Epístola de Paulo, aos Romanos, capítulo 1. Estou aqui nessa noite, em nome de Jesus, procurando trazer um despertamento ao coração dos irmãos para essa missão que nós temos. Essa importância que é falar do amor de Deus, ganhar almas para Jesus, compartilhar do Evangelho, salvar aquele que está perdido. Romanos, capítulo 1. Epístola de Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Olha o que Paulo diz, irmão. Diz a palavra de Deus. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amém? Aprendemos algumas coisinhas aqui com o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Eu sou devedor. Paulo nos ensina que se nós estamos devendo alguma coisa, é a pregação do Evangelho. Eu, você, qualquer grande, deve, deve algo a essas pessoas. Nosso dever é pregar o Evangelho. Amém, queridos? Somos devedores. Olha que interessante. Somos devedores sempre. Sempre estaremos devendo o compromisso e a responsabilidade de pregar o Evangelho para as pessoas. Olha que interessante. Ele diz, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos evangelizar pessoas de qualquer cultura. Amém, queridos? Olha, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Ou seja, bárbaros naquele tempo, irmãos. Toda pessoa que não falava o grego, não sabia escrever ou falava o grego, os gregos se referiam a eles como bárbaros. Se referiam como pessoas incultas. Então o povo está dizendo, olha, pessoas de qualquer cultura, eu preciso evangelizar. Não importa se é um doutor que vai estar diante de mim ou se é um analfabeto. Eu preciso abrir a boca e falar que Jesus é bom, que Jesus salva. Amém, igreja? Se você estiver na unção do Espírito Santo, olha o que eu vou dizer para você. Se você estiver no horro, olha como diz o nosso amado, os pedecostais do reto da terra. Se você estiver andando no Espírito, meu amado. Querido, Deus vai te dar a graça, vai te dar a palavra para você falar para doutores. Estou crendo em si, irmão. Eu não tenho a mínima dúvida. Lembro de um ex-padre que se converteu, sou um pastor. Ele fala que teve um dia que ele não foi fazer a missa, ele ficou sentado lá na praça da cidade. E ele não, antes de fazer a missa, ele tinha o costume de sentar na praça, esperando a hora para fazer a missa das 18. No domingo à noite. Aí ele falou que sentou ali e de repente chegou um jovem. Posso falar com o senhor? Ele debatiu, o jovem sabia que era padre. Aí ele, posso falar com o senhor? Pode. Aí o senhor já conhece Jesus Cristo? Eu posso falar de Jesus para o senhor? O padre olhou para ele. O padre disse, vem cá. Qual foi o seminário que você estudou? Irmão, se eu tiver uma palavra dessa, você já o quê? Já colheria, sim ou não? Qual foi o seminário que você estudou? Para tentar falar de Deus para mim. Ele falou assim, não foi nenhum seminário não, mas olha, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu tenho procurado servir, tem me dado palavras e eu quero compartilhar desse Jesus com o senhor. E ali começou a evangelização do padre. Dizer que Jesus, ele não é a imagem, ele não é as esculturas que estavam na igreja dele. Começou a falar do amor de Deus e esse ex-padre que hoje é pastor, ele diz no testemunho que ele foi se sentindo tocado pela palavra daquele jovem, a palavra rugida. Quando ele menos percebeu, ele falou assim, olha, eu quero ir para a sua igreja agora. Onde é a sua igreja então? Aí o padre, ele foi padre e disse assim, irmãos, eu até... Ele falou, eu não lembro disso, diabo de jovem. Foi aquele que, lá de Santa Catarina, aquele que se converteu, lembra disso? Ele esteve lá em Lafayette em 2002, 2003, eu lhe dei esse testemunho lá. Aí ele fala que o início dele, a conversão dele foi essa. Ele falou para o jovem, ele começa a chorar, ele se emociona, ele diz, eu quero Jesus. Você aceita Jesus como salvador? Antes ele fez o convite, vamos para a minha igreja. Aí ele fala para a igreja, ele fala, irmão, eu esqueci que tinha que fazer a missa às 18, eu fui para a igreja dele. Chegando lá na igreja dele, os louvores, eu de batida e tudo lá no culto. A igreja está doendo para mim, tipo assim, o que esse padre está fazendo aqui, o pai da cidade? Louvou e tal, passou a olhar para a foto dele. Ele nem sabe até você fotografar. O padre aceitando Jesus, irmão, de batida e tudo. Aí ele diz assim, voltar chorando de joelho, aceitando Jesus como salvador. Meu irmão, quando você está amando Jesus, Quando você abre a boca, os doutores, eles têm que se render diante da adoção ao poder de Deus. Precisamos crer nisso, queridos. Se você ama Jesus, você tem que pregar tanto a gregos quanto a bárbaros. Ah, você talvez seja uma pessoa assim, poxa, pastor, eu sou uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, eu domino bem as escrituras. Eu acho que eu não vou falar da Bíblia, não. Eu tenho uma pessoa tão simples, tão humilde, eu acho que ela não vai entender, não. Às vezes achamos isso, né? Eu não vou falar da salvação, do plano de salvação dessa pessoa. Ela é tão simples, né? Uma senhora que não teve oportunidade de estudar, vem da roça, não tem cultura. Eu nem vou falar do amor de Deus, eu não vou falar, não. Vou ficar aqui na minha, talvez ela não entenda nada. E não vai entender nada, não. Não entende, não, tá? Irmão, subestima, não, irmão. Subestima as pessoas, não, querido. O Senhor pode abrir o entendimento dela, ela pode aceitar Jesus como salvador, amém? Pregue, fale do amor de Deus. Paulo está dizendo isso. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Não, você não pode ficar preocupado com a cultura da pessoa, não, irmão. Ah, não vou falar porque sabe pouco. Ah, não vou abrir minha boca porque sabe muito. Pode me envergonhar. Não, querido. Abra tua boca, você foi chamado para pregar para doutores e para não doutores. Amém, igreja? E ele diz mais aqui, olha. Olha, tanto a sábios como a ignorância. Gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Por isso, quanto está em mim, olha o que que ele diz. Eu estou pronto, repito mil, pronto, a anunciar o Evangelho. Essa palavra pronto, ela pode ser traduzida por ansioso. Olha, Paulo dizia, eu estou ansioso para pregar o Evangelho. Pastor Felipe, ele estava pregando aqui, pastor Felipe lá da Nova Vida de Onamar, ele estava falando que ele foi missionário em tempo integral na Nordeste. Você que vem aqui no culto missionário, você ouviu ele falar. E ele diz o seguinte, que ele foi missionário da Jocum. Olha só, jovens com a missão. E você ainda vai ser missionário da Jocum, você fica numa base. Você fica instalado numa base. E lá, você fica sendo preparado, né? Para poder evangelizar, para sair para o campo. E ele diz que, nesse período que você está sendo preparado, você é atestado, irmão. Ele bota você para catapé, para lavar banheiro. Para ver se é isso mesmo que você quer. Se você for, por exemplo, desejar ser um missionário. E acha que vai ganhar dinheiro, esqueça. O pastor Marcos Cote, que lidera uma base da Jocum lá em Curitiba, ele esteve falando para nós pastores lá no Congresso em São Paulo, ele falou que muitos missionários têm que pagar para se manter, pagar para ser missionário. Se ele estiver recebendo alguma coisa, ou seja, tem que ser por amor. fazer a obra de Deus, proclamar Jesus, falar do amor de Jesus, tem que ser por amor. Amém, igreja? Pastor, eu não quero ser missionário, não. Isso não é para mim, não. O senhor está falando nada para mim. Eu não quero ser missionário. Quem disse que eu quero viajar, pastor? Quem disse que eu quero ir para o Nordeste, pastor? Quem disse que eu quero ir para outros países, pastor? Essa palavra não é para mim, não. Querido, seja um missionário, primeiramente, dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém, irmão? O primeiro campo missionário que você tem que ter é a sua casa, que você tem que cuidar. Falar do amor de Deus dentro da sua casa. Cuidar dos seus. Transmitir a palavra de Deus para os seus. Os componentes do seu lar precisam ser evangelizados. Pastor, minha família já é toda crente. Aleluia. Aí você não fala mais do amor de Deus. Você não aprego mais a palavra de salvação. Você não toca no nome de Jesus mais dentro da sua casa. Só porque todo mundo é crente. Não, queridos. Constantemente temos que estar falando do amor de Deus dentro da nossa casa. O maior campo missionário é o nosso lar. Seu filho, seu esposo não crente, sua esposa, sua filha, seus netos que ficam mais com você do que com a própria mãe. Tem isso também, né, agora, né? Estamos vivendo uma geração onde as avós estão cuidando dos netos para as filhas que gravitaram cedo para poder trabalhar fora. Então você, às vezes, é até chamada de mãe pela sua neta, pelo seu neto. A responsabilidade de tua, minha irmã, é falar de Jesus para o teu neto. Conduzir seu neto à salvação. Amém, igreja? João Wesley, a mãe dele, chamada Susan Wesley, ela criou 18 filhos. E os 18 filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos de Susan Wesley não iam para a escola dos 5 anos. Ela alfabetizava seus filhos lendo a Bíblia para eles. Qual é a mãe que está com essa disposição, né? De evangelizar, de semear a palavra de Deus no coração dos filhos? 18, irmão. Você cuidar de dois, três, já é difícil, né, querido? Imagina a creche. 18 ali correndo para cima e para baixo. Vem, João, vem, João, vem. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Era muita criança, irmão. Mas ela não desistia. Ela falava do amor de Deus. E ele, quando chega a fase adulta, de uma vez, vai dizer, olha, eu aprendi mais teologia com a minha mãe do que em muitos seminários. Olha, querido. Sabe por quê? Porque ali estava uma mulher de Deus que amava Jesus Cristo. Amém, querido? A família de João Wesley era uma família que servia a Deus. Pai dele, pastor, homem de Deus. A mulher, mãe dele, uma mulher de Deus, serva de Deus. 18 filhos nos caminhos do Senhor ainda era esposa de pastor. Essa mulher ganhou um milhão de galardões. Se nós vamos chegar na glória, serva do Senhor. Seja uma mulher de Deus assim. Amém, querido? Fale do amor de Deus. Cuide do seu marido. Cuide dos seus filhos. Ensina os caminhos do Senhor para ele. Quando ele chegar a fase adulta, ele vai dizer, os ensinos da minha mãe foram mais importantes do que os seminários de teologia. Amém, querido? Então, Paulo vai dizer isso. Por isso, eu também estou pronto. Ou seja, eu estou ansioso. Você tem ansiedade para falar disso com alguma pessoa, irmão? Hum? Tem ansiedade? Ou você foge? Hum? O pastor, quando chega aqui lá, eu pensei, eu sei que ele fala de Jesus, mas eu corro tanto. Tenho vergonha. Hum? Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Irmão, se você é uma pessoa tímida, começa a falar ao Senhor para Deus trabalhar isso na tua vida. Amém, irmão? Começa a falar ao Senhor. O Senhor tira essa timidez, tira essa vergonha. Ué, Deus quer te usar. Amém, querido? Eu sei que exige pessoas mais extrovertidas, tem mais facilidade para se comunicar, mas você que é tímido, também pode ser usado por Deus. Amém? Ainda que dentro da sua timidez, você vai chegando ali devagarinho, falando o amor de Deus, Deus também quer que você ganhe almas para o reino. Amém, querido? E nem eu sou eu, amém. Eu sabia que essa palavra não é uma palavra da Ibope. Eu não sei, irmão. Eu sei que até o final você vai dar pouco amém, pouco amém, ninguém vai dar aleluia, mas eu preciso pregar sobre o amor de Deus que você precisa compartilhar. Amém, igreja? Quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Eu estou ansioso. Eu quero uma oportunidade de Deus para falar do amor dEle. Você pede isso a Deus? Você ora isso, irmão? Senhor, me dá uma oportunidade para falar do teu amor? Será que temos orado? Meu Deus. Nós não temos. Se a gente recebeu hoje à tarde um vídeo, irmão, você ficou sabendo daquela tragédia em Las Vegas? Las Vegas? Las Vegas, né? Que um atirador ficou no prédio, betralhando. Foram mais de 100 pessoas que morreram, né? Mais de 100 pessoas. Você fica sabendo dessa tragédia? Há mais duas semanas aí. Um atirador maluco. Ele subiu de um prédio, de um hotel, fuzilou pessoas que estavam lá no show count. E agora entrou para a história como o maior atentado dos Estados Unidos. de pessoas que foram mortas, assim, em atentado ativo. Aí a gente recebeu um vídeo hoje à tarde, estava vendo. Um camarada com um megafone. Quando você recebeu esse vídeo aí? Você recebeu, Fábio? Um camarada com um megafone falando de Jesus. Arrependa eles, né? Entrada no show. Dê esse show. Arrependa, eu sei. Tá, eu falo, pelo amor de Deus. Aí as pessoas vinham, né? Prontas para dançar. Um camarada se aproximou, começou a dançar diante dele. De debochar dele. E muitas daquelas pessoas não sabiam que iam perder a vida naquela noite. Foi a última chance que eles tiveram de ouvir ou de aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas eles estavam fazendo o que Deus mandou, né? Precar a palavra de Deus. Devedor, sou o devedor do Evangelho. Ele estava ansioso. Aí eu fico a pensar, irmãos, pensa comigo. Se nós tivermos que evangelizar, você vai para frente. Diante de um show. Você vai em diante de uma entrada de um show. As pessoas estão indo para se divertir, para cheirar, para fumar. Você até evitaria, né? Não vou para um lugar desse, senão é um ambiente pesado. Vou lá para falar de Jesus. As pessoas estão com a cabeça no show. Ninguém vai parar para me dar ideia. De fato. Ninguém parou para ouvir aquele rapaz ali. Para dar atenção, de fato. Mas nós não sabemos o que aconteceu, né, irmão? Não sabemos se uma das pessoas que ouviu a mensagem daquele moço, tomou um tiro, está no hospital, se lembrou do Senhor, se aceitou Jesus como Salvador. Nós sabemos, amém, igreja? Nós sabemos o que foi o propósito. Mas ele cumpriu a missão dele. E atentou para o que o Senhor mandou. Vai lá, fale do meu amor para aquelas pessoas. Ainda que elas não lhe deem atenção, compartilha do evangelho. Ele estava pronto para anunciar o evangelho. Que eu e você estejamos ansiosos e prontos sempre para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Muito bem. Outra coisa que nós aprendemos, que é a quarta coisa. Segundo Timóteo, capítulo 2. Olha o que Paulo vai dizer para o jovem pastor Timóteo. Olha o que Paulo faz. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Você achou? Paulo diz assim. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Olha o que diz o versículo 10. Por esta razão, repita comigo, tudo suporta. Tudo suporta por causa dos eleitos. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O versículo 8, ele está dizendo o seguinte, no verso 8. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual eu estou sofrendo. Paulo sofria pelo evangelho. Você está disposto a sofrer para ganhar almas, irmão? O pastor até gosta de falar de Jesus, mas sofrer pelo evangelho. Isso aí já é outra história. Paulo sofria pelo evangelho. Estou sofrendo até algemas. Qual era a situação de Paulo, irmãos? Ele estava preso. Olha só. Estou sofrendo como malfeitor. É a mesma palavra no grego que é utilizada para se referir ao ladrão do lado de Jesus na cruz. Ou seja, Paulo estava sendo acusado de criminoso. Querido, uma pergunta para você refletir. Você está disposto, por causa do evangelho, por causa de Jesus, a ser acusado de uma coisa que você não é? Deve ser ruim, né, irmão? Ei, Paulo, tu é um bandido. Tu é um criminoso. Tu está preso porque tu é bandido. Não, eu só estou falando do amor de Deus. Eu estou dizendo que Jesus ama vocês. Porque Deus ama o mundo de tal maneira. Você é criminoso. Você merece a morte. Irmãos, é muito ruim ser acusado de uma coisa que você não é. De uma coisa que você não fez. Paulo estava sendo acusado de criminoso. Por causa do evangelho. Estamos dispostos, irmãos, a sofrer por causa do evangelho? Estou disposto a sofrer para ganhar uma alma. Qual é o preço que eu posso pagar, irmãos? Para ganhar uma alma. Tem um conhecido lá em Caxias. Eu me lembro que no ano 2000 eu trabalhei num lugar lá em Caxias. Que ele ficava na porta, no calçadão de Caxias. No sol de verão, 40 graus, de terno e gravata, com a Bíblia desse tamanho na mão. Gritando no meio do calçadão de Caxias. Arrependo! Irmão, só de olhar ele naquele terno. Meio dia. Soa do mais do que eu, irmão. Soa do mais do que eu, naquele terno. 40 graus. Você! O pessoal estava assusto, né? Alguns falavam assim. Esse cara é maluco, tá maluco. Você! Deixa o funk! Quem é para o baile? Se arrependa! E gritavam, vozerão, que voz? Parecia um trovão. Aí ficava eu e mais um irmãozinho da igreja metodista. Eu falava assim, maço. Ele é o João Batista de Caxias. Eu falava, caramba! Aí a gente entrava num debate. Eu falava, você tem coragem? Eu falava com os irmãos que trabalhavam comigo. Tem coragem? Tem essa coragem? Fica no sol desse, engravatado, gritando. Arrependa, Senhor! Abandone o pecado! Falei, temos coragem! E eu ficava ali observando, irmãos, tentando analisar de Deus, não é? Isso escandaliza, isso atrai. Ficava pensando, depois de muito tempo, depois de muito pensar, irmãos, eu cheguei à conclusão do seguinte. A palavra de Deus diz, nada é vão no Senhor, amém? Nada é vão, nada é vão. Ah, querido, muita gente passou naquele calçadão ali, que foi tocado por aquela palavra daquele homem. Muita gente estava no pubá de funk, muito desviado do evangelho, que estava na boca de funk, porque ele pegava na veia a mensagem dele, parecia que ia mais para essa turma, sabe? De desviados, pessoas que estavam nas drogas. Falei, aquela palavra não era para mim, mas alguém ouviu. Ele não estava falando ao vento, não. A palavra dele não volta vazia, porque ele lia a Bíblia, irmão. Ele pegava a palavra, ele abria, assim, o texto, e naquele sol de 40 graus, no verão de Caxia, você sabe que no verão de Caxia, de dezembro, não venta. Caxia não venta. É igual o São Gonçalo, meu irmão, não venta. Senhor, não venta não, que é um calor. Baixado, funilense, o vento. Aqui está soprando, né, linda, lá, irmão? Que delícia. Mas vai para Caxias, vai para Bangu, São Gonçalo. Ele falou, Jesus. Bem, talvez o seu chamado não seja esse, irmão. Mas, quem sabe, a pessoa que você quer ganhar para Jesus tem feito você sofrer. Você sofre perseguição, você acusar de uma coisa que você não é. Estamos dispostos, irmãos, a sofrer por Jesus? Ou queremos ser apregoeiros que só vivem na sua zona de conforto? Tem gente que quer fazer a obra de Deus, quer falar do amor de Jesus, mas em casa, se possível, né? Em casa, deitado, na rede, se possível, tomando água de coco. Querido, não. A pregoar, falar do amor de Deus vai trazer suor. Vai dar trabalho, irmão. Vai trazer, em alguns momentos, sofrimento. Você vai sofrer oposição. Foi isso que estava acontecendo com a aposta do Paulo. Olha, eu estou sofrendo algembra. Estou me cruzando de malfeitor, de criminoso. Olha só. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Querido, o homem pode morrer, o homem pode falhar, mas a palavra de Deus sempre vai avançar, meu irmão. Sempre. A palavra de Deus sempre vai triunfar. Você pode falhar, eu posso falhar. O pregador pode trazer uma palavra fraquinha, teologicamente, biblicamente, mas Deus é tão misericordioso que aquela palavra alcança a vida, meu irmão. Você pode olhar, porque essa palavra aí não teve os três pontos, essa mensagem não teve as meninas, eu te conheço, é legal, pastor. É, Deus está se importando com isso, né? Nada. Deus utiliza, sabe, de mensagens tão simples para alcançar vidas, meu irmão. Já contei isso aqui. Certa mulher, o sonho dela era levar a maridão para a igreja. Chamava a maridão, vamos para a igreja. Ele não quer saber de igreja. Vamos para a igreja, fulano. Não quero saber. Ele pôs muito tempo para assistir. Aí teve um dia que ela chamou, e ele foi. Ela já bateu o desespero dela, quando ela olhou e viu que o pastor auxiliar que ia pregar. Já bateu o desespero, porque o pastor auxiliar era muito jovem. Ela falou, meu Deus, ele não tem preparo, mas amém, vamos ver o que Deus vai fazer. Ó o pastor, abre em Matheus, capítulo 1. Aí ele começou a ler a genealogia de Jesus. Porque fulano gerou beltrão, beltrão gerou fulano. E ela se contorceu na cadeira. Senhor, e agora? Agora que o meu marido nunca mais vem para Jesus. Ele deveria ter trazido João 3,16, pelo menos. Meu Deus! E a pregação do pastor foi uma pregação muito fraca. Foi um negócio assim. Falou coisa com coisa. Aí ela se calou. O culto acabou, se calou lá para casa. E só o homem que falava. Que mensagem de pregação boa. Gostei desse pastor. Que coisa maravilhosa. Eu nunca sabia. Tinha tanta gente que gerava tanta gente até chegar em Jesus. Próximo culto eu venho nessa igreja. Meu irmão, Deus pode trabalhar de maneira que você nem está esperando. Amém, igreja? A gente fica pensando. A gente traz um visitante, né? Caramba, o pastor deveria ter pregado outra coisa. Ah, isso não. Isso não. Isso vai fugir. Isso vai fazer ele correr, pastor. Tinha uma irmã que veio aqui. Um dia ela falou assim. Pastor, estou trazendo meu irmão aqui. Pastor, fala de oferta. Não. Eu falei, não é meu irmão. Não fala negócio disso comigo, não é meu irmão. Não fala negócio desse, não é meu irmão. Eu não vou falar de oferta. Igreja independe de oferta, querido. Olha só. Por quê? Qual é a lógica humana? Se o pastor falar de oferta, eu mabe com o irmão que não gosta de igreja. Que acha que igreja pede dinheiro. Ele vai se afugentar. Rapaz, meu Deus do céu. Ela não entende como Deus trabalha nos corações, né irmão? Quando a gente acha que não, é aí que vai. Amém? Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo demonstra e diz, nos ensina isso, queridos, que ele sofria, acusado de uma coisa que ele não era. A palavra de Deus avançava. E no verso 10 a gente diz, por essa razão, que eu pergunto comigo, tudo suporto. Tudo suporto por causa dos eleitos. Irmão, outra pergunta. Estamos dizendo, tem gente que está na igreja por qualquer motivo. Coloquei duas coisas aqui. Será que nós estamos, conseguimos suportar o fato, por exemplo, de você não ser reconhecido? Tem gente que quer fama, né? Ela vem pra igreja, ela quer ser reconhecida. Ela quer ser elogiada, ela quer que o pastor exalte ela. Eu já tive pessoas que chegaram aqui, frequentaram essa igreja e saíram. Aí, eu só vi o marido vindo, aí eu perguntei pro marido, falei, tua esposa tá onde? Ela foi embora pra lá no Rio. Falei, é mesmo, hein? E ela também não gostou daqui não, porque o senhor apresentou ela como missionária pra igreja. Falei, meu, nem conheço a tua mulher pra ficar apresentando pra igreja. Quando ela meteu em cada igreja, ele vai perguntar, cadê a missionária? Não sei. Não, meu irmão, não me empresta esse papel, não. Tem pastor que tem esse hábito, né? Eu respeito, mas não faço. Chega um membro na igreja, aqui estamos recebendo, tal, tal, tal. A pastora tem esse costume. Eu não tenho, porque os membros vão embora, mete a pena e fala nada pro pastor. Aí o irmão lá vem e vem e vem e me pergunta, pastor, cadê que era aqui em casar com a família? Não sei, foi embora. Tem gente que vai embora e fala nada. Tá entendendo isso, irmão? Tudo suporta. Será que você, pelo Evangelho, suporta chegar no lugar e ficar ali fazendo a obra do Senhor quietinho, sem receber tapinha nas costas? Será que Deus suporta? Não ser reconhecido? Será que você suporta ser decepcionado pelos homens? Porque os homens decepcionam a gente, sim ou não? Os homens falam conosco. Nós, seres humanos, temos uma vocação maravilhosa para decepcionar o próximo. Você está disposto a suportar tudo? Paulo estava disposto a suportar tudo para pregar o Evangelho para você ler isso. Amém, igreja? Então, estou mostrando para você aqui que nesta missão de ganhar almas, você pode ser frustrado, você pode ser decepcionado, você não vai receber as tapinhas nas costas que você está esperando, você vai sofrer, vão te acusar de coisas que você não é, vão dizer coisas que você não fez, será que você está disposto a suportar tudo por causa do Evangelho? Sim ou não? Espero que esteja em nome de Jesus, amém? Devemos estar. Porque quem é de Deus suporta todas as coisas. Quem é de Deus vai suportar. Vai falar de Jesus, vai dizer que Jesus é bom, vai tomar a cor, vai tomar no lombo de todo mundo, e vai continuar de pé para a glória de Deus. Quinto, Atos 4. Vamos para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12 e 13. Para a gente poder orar, você vai ler comigo esse texto. Isso é a razão para a gente poder ter êxito na missão de ganhar almas. Atos 4, versículo 12 e 13. Você achou? Diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja o que diz o verso 13. Vamos ler todos juntos? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Duas coisas que eu aprendo aqui. A primeira está na parte A do versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João. Ou seja, o ganhador de almas deve falar com destemor e na unção do Espírito Santo. Amém? Você tem que viver uma vida com Deus, né? Para poder falar do amor de Deus, para poder pregar o Evangelho, para poder ganhar almas para o Senhor, conduzir uma alma aos pés de Jesus, você tem que ter intrepidez. E essa palavra intrepidez significa destemor, sem embaraço. Nada pode embaraçar você. Nada pode te impedir de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Com intrepidez. E a segunda coisa que eu aprendo é que as pessoas se admiraram e reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Segunda coisa, nós precisamos andar no Espírito, estarmos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quer ganhar almas? Esteja em Cristo, seja uma nova criatura. Porque só uma nova criatura, só quem realmente foi transformado, estou trazendo essa palavra aqui, mas somente quem nasceu de novo está entendendo, tem essa consciência disso. Só quem nasceu de novo sai daqui ansioso. Puxa, que legal, vou falar do amor de Deus. Ora, vou falar mais de Jesus, vou compartilhar do Evangelho. Eu vou trazer mais uma alma do mundo para a igreja. Só quem nasceu de novo sai com esse desejo. Por quê? Porque Pedro e João tinham estado com Jesus, reconhecendo isso. Eram pessoas que tinham andado com Jesus, viram algo diferente. Só quem anda com Jesus consegue compartilhar do amor de Deus, irmão. Quem não está em Cristo, quem não anda com Jesus, não vai compartilhar o quê? Nada. Vai compartilhar o quê, irmão? Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? Mas se você tem Jesus na tua vida, no teu coração, você vai sair daqui como Paulo. Eu estou pronto, eu estou ansioso para compartilhar do Evangelho. Amém, querido? Que as pessoas possam reconhecer que você está em Jesus. Que você está com Jesus. Porque reconheceram, viram isso. Olharam para Pedro e João e reconheceram que ele havia estado com Jesus. Ele pregava com intrepidez, com destemor, não são, irmão. Que você possa ser um exponente nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Fique de pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro pela nossa igreja, oro pelos meus irmãos. Meu Deus, que o Senhor possa trazer esse despertamento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para entender, para compreender. Meu Deus, que o Senhor nos chamou para uma missão. Que o Senhor nos chamou, meu Pai, para ganhar almas. O Senhor nos chamou para compartilhar do Evangelho, das boas novas. Sim, meu Pai, a Palavra diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhor, nós não queremos ser crentes acomodados. Nós não queremos, meu Pai, ficar numa zona de conforto, achando que o papel de ganhar almas é um papel apenas do pastor, apenas do professor da Bíblia, apenas do pregador. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, em cada crente aqui nesta noite, em cada irmão, em cada irmã, Senhor, esse entendimento de que o Senhor foi o Senhor que chamou, meu Pai, a cada um dos meus irmãos para serem pescadores de almas, Pai. Sim, meu Pai, nós somos Teus discípulos e desejamos, meu Pai, conduzir outras pessoas, meu Pai, ao caminho da salvação. Meu Pai, nós lemos aqui na Tua Palavra que quem ganha almas é sábio, quem influencia, quem influencia pessoas nos caminhos do Senhor é uma pessoa sábia. E queremos ser, meu Pai, crentes sábios, conduzindo outras pessoas aos pés da cruz em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Pai querido, Pai amado, meu Pai, levanta aqui pessoas que estejam dispostas, Senhor, dispostas até mesmo a serem injustiçadas, dispostas, meu Pai, a sofrer perseguição, meu Pai, porque ela ama a Tua Palavra, ama o Senhor e deseja compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Meu Pai, levanta pessoas aqui, Senhor, que tenham essa preocupação com o Paulo, venha se encontrar pronto, venha se encontrar ansioso, Senhor, para trazer uma alma à igreja, para conduzir uma alma ao Senhor Jesus. Ah, Pai amado, eu sei, Senhor, que muitos de nós temos até medo de fazermos orações como os grandes missionários fizeram. Muitos de nós temos medo de dizer, Senhor, leva-me para um lugar mais escuro da terra. Meu Pai, muitos de nós temos medo de orar, Senhor, gasta a minha vida. Temos medo, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai requerer de nós tempo. Eu sei que o Senhor vai requerer de nós mais dedicação, mais leitura da Palavra, mais oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Pai, que o Teu Espírito Santo vai cobrar de pessoas aqui nesta noite, a partir de hoje, mais oração, mais dedicação, mais exame da Palavra, para compartilhar do Evangelho, das boas novas com os perdidos. Em nome de Jesus, Pai, usa o meu irmão, Pai, lá no ambiente de trabalho dele. Coloca pessoas necessitadas, coloca, meu Pai, o perdido no caminho desse meu irmão, da minha irmã, para que ela possa conduzi-lo a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, coloca pessoas, meu Pai, que ainda não foram salvas. Senhor, lá no curso, lá na faculdade. Meu Pai, que esse meu irmão possa, em nome de Jesus, encontrar, meu Pai, durante o dia, durante a semana, muitas almas, oportunidades, Senhor, de abrir sua boca e de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que proclamar, que abriu os lábios para falar, meu Pai, com intrepidez. Seja, meu Pai, de hoje em diante, Senhor, nas nossas vidas, algo comum, Senhor. Que seja isso, meu Pai, rotineiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, esse desejo, esse anseio, Senhor, em cada coração, de ganhar, Senhor, por ano, no mínimo, uma alma para o reino de Deus. Ah, Senhor, uma alma, Pai. Pai, coloca esse propósito em corações aqui nessa noite, Pai. Coloca esse propósito, meu Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus Cristo, para anunciar, para trazer alguém para o reino de Deus, para se tornar um discipulador, para se tornar um pai da fé, assim como Paulo foi de Timóteo, em nome de Jesus. Coloca pessoas no nosso caminho, para, meu Pai, discipular-nos, para conduzir-nos a Ti, Senhor. Ah, Senhor, que cada crente aqui, meu Pai, como disse o Senhor para os discípulos, Doravante, vocês serão pescadores de homens. Aleluia. Senhor, que cada crente aqui seja um bem-ador de almas e potencial. Senhor, que cada crente aqui possa trazer outras pessoas a esta casa de oração, para ouvir a proclamação das boas novas. Em nome de Jesus, Senhor, tira o egoísmo de nós. Pai, crentes estavam aqui, Senhor, na zona de conforto, pensando em si mesmos, pensando em tocar somente a sua vida, sem se preocupar em falar do amor de Deus para outros. Senhor, tira de nós o egoísmo, em nome de Jesus. E nos levanta, Senhor, para sermos anunciadores das boas novas. Que nós possamos declarar, como disse o apóstolo Paulo, eu sou devedor, eu sou devedor do Evangelho, tanto a gregos quanto a bárbaros. Ah, Senhor, nos levanta para falar com pessoas simples, nos levanta, Senhor, para falar com doutores, em nome de Jesus, pessoas de diversas culturas, Senhor, quem estiver diante de nós, que nós possamos abrir os nossos lábios e proclamar que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo salva, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta igreja possa multiplicar, Senhor, o número de salvos, o número de arrependidos, o número de pessoas que estão chegando a Cristo. leva-nos, meu Senhor, abrir os nossos lábios e proclamar a fé, a fé verdadeira de Jesus Cristo. Meu Pai, a te oro e creio que o Senhor ouve a oração que fazemos nesta noite, que é feita em nome de Jesus, que você possa dizer amém, diga graças a Deus.